Salve rapaziada, meu nome é Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao canal. E quando se trata de treino de basquete, a primeira coisa que todo mundo pensa é vou treinar meu arremesso, vou treinar meu drible, vou treinar minha bandeja, vou treinar minha impulsão, enfim. Vou treinar tudo, menos o footwork. E provavelmente muitos de vocês nunca treinaram ou nem sabem do que se trata. Hoje aqui na Vila faremos o treino de footwork e agilidade. Mais uma vez, conta aqui com o meu mano Wesley. Tá de boa, mano? De boa, mano. Valeu. Opa! Aproveita aí rapaziada, segue ele no Instagram, segue ele também aí no Wolfs, é certo? O Wolfs Basketball. É isso aí rapaziada, vou deixar o link aí no Instagram, aqui embaixo na descrição e também no card. Segue lá, dá um apoio pro basquete nacional, demorou? E se ainda não está na sua rotina de treino footwork, eu vou listar alguns mochilhos pra que você comece a colocar a partir de agora. Primeiro ter um bom trabalho de pé irá te ajudar em todos os fundamentos do basquete. Irá melhorar seus dribles, o encaixe do seu arremesso e movimento. Irá melhorar a sua passada tanto pra bandeja quanto pra enterrada. Seu trabalho de pé dentro do garrafão e seu deslocamento tanto no ataque quanto na defesa. Vou deixar um trecho do Drop Combine, que é uma espécie de vitrine onde todos os atletas vão pra mostrar suas habilidades e fundamentos para serem ranqueados. Então digamos que você seja um ótimo arremessador, mas você não tem um bom trabalho de pés e uma boa agilidade. Isso pode comprometer seriamente em um processo seletivo, como por exemplo, em uma peneira. Então depois da vinheta a gente vai começar uma série de exercícios de footwork e agilidades que você pode acrescentar em seu jogo. Como eu falei no começo do vídeo, o treino de footwork e agilidade deve ser acrescentado nos seus treinos, beleza? A gente vai fazer agora aqui um aquecimento e a base dele vai servir pra todos os demais. Só levanta a ponta do pé, beleza? Rápido. Vai contar até 20, beleza? O ideal é o quê? Manter aqui seu tronco reto e não dobrar os joelhos. Evitar, por exemplo, fazer assim ó. Dobrar o joelho e ficar abaixado. Sempre manter uma postura reta, sempre trabalhando mesmo a sua panturrilha, beleza? Pode contar 10 aí. Agora que você já aqueceu a panturrilha no primeiro exercício, a gente vai fazer uma série agora com um pouquinho mais de intensidade, beleza? A gente vai usar uma linha mesmo da quadra pra poder começar os exercícios. Sincronizado, vai pular pra frente. Pode ir. Pode ser mais rápido. Evita colocar o calcanha no chão, sempre mantenha a postura aqui reta e evite dobrar os joelhos, beleza? Pode fazer em torno de 10 a 20 repetições. Vai depender do seu vigor físico. Beleza? Entendeu? Agora de lado. Vai seguir sempre a mesma ideia e sempre o mesmo conceito. A gente vai fazer uma agora um pouquinho mais complexa que seria um quadrado. Como a gente não tem um X aqui, a gente vai imaginar, a gente vai adaptar o exercício. Então a gente vai pular dentro, dentro e aqui vai imaginar que a linha continua. Demorou? O Wesley vai demonstrar pra gente. O interessante também depois é você fazer do lado oposto. Ele começou daqui pra cá, então depois você pode começar daqui pra cá e ir mudando os lados, sempre adaptando o seu corpo pra direções diferentes. O próximo exercício que a gente vai fazer agora é um pouquinho mais de mobilidade. A gente vai começar com o pé direito à frente e o pé esquerdo atrás e vai só alternar, beleza? O Wesley vai demonstrar mais uma vez pra gente. Pode ir. A gente vai repetir os mesmos exercícios, só que agora com uma perna só. Mais uma vez o Wesley vai demonstrar aqui pra gente. Só que esse com a perna é interessante você reduzir o número. Por exemplo, se você fez 10 pulando com as duas pernas, agora você faz 5 de cada lado, beleza? Vamos lá? Trocou. Beleza? Um pouquinho menos, Wesley. Aí... Tranquilo. Aqui, então pode crer, vai lá, vai lá. Aí. Outra perna. Ô, louco. Eita. O nome do exercício. Beleza? Outra perna. Como eu mencionei no começo do vídeo, o footwork é pra ser acrescentado no seu jogo. A gente vai mostrar uma série de exercícios que você pode fazer usando a escadinha ou uma linha reta no chão, beleza? Com variações aqui pra finalização. A gente vai misturar arremesso, bandeja e dribles, beleza? O Wesley vai demonstrar, a gente vai fazer alguns takes aqui de exercícios que você pode estar usando. Perfec, 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 perfec. Tchau, tchau Então essa é a ideia do treino, você acrescentar o footwork junto com o seu treino de drible, bandeja, finalização, dentre outros, beleza? Criativo e pesquisar alguns exercícios de footwork para ir sempre mudando as variações, demorou? Agora que a gente já trabalhou o footwork, vamos agora focar o treino para a agilidade. A gente vai fazer uma formação em V, que você pode treinar tanto o ataque quanto o defesa e misturar tanto o arremesso quanto o bandeja. A gente vai demonstrar algumas possibilidades que você pode fazer nessa formação aqui, demorou? Como eu falei, você pode usar esse formato de treino tanto para o ataque quanto para a defesa. O legal é sempre misturar todos os fundamentos e criando o máximo de variações possíveis. Comece fazendo o mesmo movimento em todos os cones, depois em cada cone mude o movimento. O mesmo vale para a finalização. Comece com bandeja, arremesso e depois mude para a bandeja reversa e pode incluir step back e feed away. O interessante é sempre misturar defesa e ataque, valorizar bem seu jogo de pés e mãos. Agora a gente vai usar o formato T, muito interessante para ser utilizado em treino de defesa. E como estamos falando de defesa, use o máximo de explosão possível, valorizando bem seu trabalho de pés e mãos. Tira a bola daí, pô. Não está patrocinando nós, não? Não. Esse exercício irá te ajudar muito em seu jogo defensivo. Isso porque ele trabalha seu deslocamento lateral, mudança de direção e o recuo de costas, que são fundamentais para uma boa defesa durante o jogo. Então é isso, rapaz. Isso é mais um treino que acontece aqui na Vila. Hoje focamos aí num treino completo de footwork e agilidade, que sem dúvida irá ajudar muito no seu jogo. E se gostou do vídeo, peço que deixe um like para o YouTube entender que gostou do nosso conteúdo e possa compartilhar com mais fãs de basquete. E se não for inscrito aqui no canal, peço que se inscreva para ajudar a gente a bater nossa meta de mil inscritos e também para não perder nenhum vídeo que sai aqui no canal. E não esqueça de compartilhar com os seus amigos e deixe aqui nos comentários o que achou do treino. Mais uma vez aqui, mano. Quero agradecer meu mano Wesley aqui. Agradeço, mano. Por ajudar a gente aqui no canal, gravando mais um vídeo. Não se esqueçam, rapaziada, de seguir a gente nas nossas redes sociais. Segue o Wolf Basquete também. E meu mano Wesley aqui demorou. Apoie o Basquete Nacional. Tamo junto e obrigado por assistir o vídeo até aqui. Falou. Quer mandar a clássica? É a clássica? Já, mano. Acabou o vídeo, não vai ter like. O pessoal só deixa like por causa desse bagulho. E se não for inscrito aqui no canal, peço que deixe o like. Deixa o like vai embora. E não deixa de compartilhar com seus amigos e comentar aqui nos comentários. Não, cala a boca, mano. Comentar nos comentários, tio. Nossa.